Estou com um ar feliz. Deixem-me introduzir aqui mais um convidado dando a conversa, que é o Paulo Corte Real, que é membro da direção da Associação ILGA, e, como se sabe, a associação que defende os direitos das lésbicas, gays, bissexuais e transgénero, cá em Portugal. Olá, Paulo, boa tarde. Então, o que me diz aqui da pequena e tênue evolução que nós temos aqui? Bom, a Associação ILGA Portugal tem tentado que essa evolução seja significativa e que seja sobretudo rápida. Nós temos vindo sempre a defender que é simples e que é urgente garantir esta igualdade no acesso ao casamento civil. Estamos a falar de uma questão de direitos civis, estamos a falar, provavelmente, da questão de direitos civis da atualidade, da grande questão. Estamos a falar de um apartheid legal que ainda acontece em Portugal. Um apartheid legal, que é uma palavra dura. Mas é isso mesmo, estamos a falar de um conjunto de pessoas que é excluída do acesso a um conjunto de direitos e deveres. Isso deveria ser chocante em qualquer democracia e nem sequer uma luta que deva ser só das pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Mas a sociedade toda, claro. Mas a sociedade como um todo, de facto. E, portanto, do nosso ponto de vista, o que nós estamos vindo sempre a defender é a urgência da aprovação parlamentar desta igualdade no acesso ao casamento civil. Portanto, do fim da discriminação na lei destas pessoas. É, de facto, por ser uma prioridade democrática à igualdade, por ser uma prioridade democrática à liberdade, esta questão é prioritária. E, portanto, deveria ser encarada como tal pelo poder político. E esta possibilidade realmente de ser discutido no Tribunal de Turquia Constitucional, o caso da Helena e da Tereza, é para vocês uma esperança também? Pois, do nosso ponto de vista, é louvável, obviamente, que haja pessoas como a Tereza e como a Helena que tiveram esta... Tem mãos, tem mãos! ...que tiveram, de facto, esta iniciativa. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser, se pensarmos bem nisso, triste ou até chocante, pensar que pessoas tenham que recorrer ao Tribunal Constitucional para um direito a um fundamental. Tem toda a razão também. E, portanto, do nosso ponto de vista, para que todas as pessoas tenham o direito, de facto, a casar, e não só, para que todas as pessoas tenham direitos iguais, e para melhorar a qualidade da nossa democracia, mais uma vez, enfatizamos mesmo a necessidade de uma aprovação parlamentar urgente, aliás, é simples, não tem qualquer implicação na liberdade de outras pessoas, desta igualdade no acesso ao casamento civil, que deve ser uma bandeira da democracia portuguesa. Não me lembro se fazia parte da campanha do Engenho e Sócrates, mas acho que fazia, não fazia? Falava-se, falava-se... A defesa do princípio da igualdade, certamente... Já não me lembro bem, já não me lembro bem. Eu tenho a impressão que não. Não? Eu tenho a impressão que sim. Embora naquele dia, 1 de Fevereiro, no dia em que a Júlia referiu que a Tézia Helena for ao Conservatório, vários partidos tenham aparecido a surfar nesta onda, como ouvi... O Bloco de Esquerda de certeza, não é? O Bloco de Esquerda de certeza desde o primeiro minuto, não é? Nesse dia 1, justiça esteja feita, daí a uns dias os verdes e a JTS. Mas o que é facto é que, parece que esses projetos, esses processos, essas intenções foram metidas na gaveta, não sei porquê, confesso, não sei porquê que intenções que outras forças mais fortes se interpuseram nesse sentido, mas o que é facto é que, politicamente, na Assembleia da República, o processo está parado. E eu ouvi, pelo contrário, o nosso Primeiro-Ministro dizer que na próxima legislatura se falará no assunto. A próxima legislatura ainda vem longe e só há eleições daqui a dois anos e mais quatro que durará, ainda temos seis. Mas é esta esperança que eu tenho. Mas pelo menos, desde que se fale no assunto, não é? E que realmente seja trazido para discussão. Exatamente. E que as pessoas comecem a pensar nisso. E mesmo que tragam uma discussão monumental, que é o que vai acontecer... É o que está a acontecer. E é essa discussão monumental que toda a sociedade está assistindo. E aconteceu já em outros países. E a nossa expressão, então, está precisamente aí. É que a sede do reconhecimento constitucional, que é a base fundamental dos nossos direitos liberados e garantias que estão na nossa Constituição, que é o Tribunal Constitucional, que pelo menos mostra aos políticos que vivemos num Estado de Direito e que já deviam ter feito a conformidade daquilo que está na Constituição com aquilo que está no Código Civil, que é um Código Civil que tem 40 anos, está desatualizado, que não tem nada a ver. Nós temos uma das Constituições mais modernas do mundo, eu tenho a impressão que é a única no mundo que tem expressamente proibido a discriminação em razão da orientação sexual. Não conheço outra. Nós temos que honrar essa Constituição, temos que honrar esses princípios de uma Constituição tão bonita, tão fundamental e tão rara no nosso planeta. E depois que não bate certo com o resto. E só o Tribunal Constitucional pode fazer honra a essa Constituição. Deixe-me ser aqui, enfim, realmente um pilar de coerência. 48 mil euros. Sempre. O que é sempre? 760 a 370. Vamos lá, tirem-se ao telefone. Agarrem no caso, eu puja. Porque têm que ir buscar o dinheiro que eu não quero cá. Eu não posso dar, se não dava. Têm que ligar 48 mil, têm que fazer aqui o joguinho comigo e levar o dinheiro para casa. Há uma coisa que eu não sei se já perguntei da outra vez, mas eu acho sempre que é nestas circunstâncias, é que os grandes amores, aí é que eles são testados. Esta guerra toda, esta luta toda, esta, enfim, as vicissitudes todas que vocês passaram, que graças a Deus pelos vistos agora a vida está estabilizada, mas isto não pôs nunca aí, nunca abanou aí as fundações da vossa relação. Não, pelo contrário. Quantas mais dificuldades nós temos, perdão, quantos mais percalços a nossa vida faz sofrer, por assumirmos aquilo que somos, peço desculpa mais uma vez, mais juntas e unidas conseguimos estar. É. Isso tem a ver realmente com a qualidade da relação, com a qualidade do amor daquilo que vos une, ou tem-me também muito a ver com aquela coisa, que eu acho que são dois traços muito da vossa personalidade, que é, tem musia, é uma luta vossa e estão muito empenhadas. O amor que nos une não é só tem musia. É uma luta de vontade de querer seguir em frente, mas acima de tudo mesmo é o sentimento que conta, não é? Vocês já estão juntas há quanto tempo? Há cinco anos e meio. E sempre faz nada? Vinte e quatro horas juntas. Vinte e quatro horas juntas. Vinte e quatro? Isso não há ninguém que aguenta. Puxa, isso não faz bem nenhum. Vocês têm cuidado. Ótimamente bem. Vocês têm cuidado. Ótimamente bem. Vinte e quatro horas por dia? Eu não sei realmente quando ela tem que ir trabalhar agora, graças a Deus conseguiu, mas para mim custa muito. E ela vai trabalhar? Não, que ela vai trabalhar. Fico longe. Não, mas isso realmente, vinte e quatro horas, acho muito tempo. Não é muito tempo. Não é muito tempo? Não. Não? Bom, muito bem. Eu fico, eu realmente, o amor é uma coisa muito complicada. E realmente, a adversidade, ou solidifica de forma definitiva, ou então cria aquelas crispações, aqueles problemas. Bom, eu julgo que vamos ter alguém ao telefone que quer falar, não sei, mas já lá iremos. Para já, queria falar ainda com o Paulo. Não, não falo com o Paulo. Desculpe lá, Paulo. Silenciei-o antes de lhe dar a palavra. Mas eu tenho a Célia ao telefone. Olá, Célia. Boa tarde. Como está? Boa tarde. Conte. Julião, eu casei no Canadá, eu e a Anabela casámos no Canadá, em 13 de dezembro de 2003. Foi notícia nas nossas empresas... Acho que me lembro. Acho que me lembro do caso. Então, eu vim deportada do Canadá, porque foi daquela leva de deportados com a Anabela, para Portugal. Não temos direito a nada, nem a casal. Não somos consideradas casal na nossa sociedade. Por mais que uma pessoa lute, por mais que a gente faça para que nos dêem crédito, seremos sempre duas lésbicas marginalizadas. Acredito. Não tem direitos nenhum, Zé Célia? Nenhum? No Canadá tínhamos tudo. Tudo. Tínhamos médico, tínhamos pensão de viúveis, tínhamos tudo o que acontecesse. Aqui, não temos absolutamente nada de nada.